Eu sempre juro e namorada, 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 namorada. Boa noite. Nós somos a Feminist Faventis, Tuna Académica Feminina da Universidade do Algarve. Ah, quem nunca viu passar, brincando nas ondas do mar. Uma gaivota quem nunca ouviu, o seu choro fugidiu, ecoando no vazio. Uma gaivota quem nunca ouviu, o seu choro fugidiu, o seu choro fugidiu, o seu choro fugidiu, o seu choro fugidiu, o seu choro fugidiu. Existe mais nesta cidade, o seu amante de mais um, brincando com quem passa. Com a barriga das pernas do sul, os cabelos conforme o amor, com pequenas fitas de amor, envolve apaixonados, A barriga das pernas do princípio. Qual a barriga das pernas do sul, o seu choro fugidiu, o seu choro fugidiu. A barriga das pernas do sul, os cabelos conforme o quão gera o seu choro fugidiu, o seu choro fugidiu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL